Deverão ser julgados nos próximos dias os dois advogados e a veterinária, todos aqui da região de Ribeirão Preto. Eles participaram da invasão e depredação à Praça dos Três Poderes em Brasília no ano passado. O ataque ao Palácio do Planalto, ao Supremo Tribunal Federal e à Câmara dos Deputados e Senadores completou um ano. Os três envolvidos da nossa região foram presos e respondem às acusações em liberdade. Vamos acompanhar a reportagem. Há um ano, o Brasil via em tempo real um ato que ficaria marcado na história. Vândalos ocuparam a esplanada dos ministérios, invadiram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. Vidraças, cadeiras, mesas e obras de arte dos prédios públicos foram quebradas. Lula estava em Araraquara quando as manifestações começaram. O presidente interrompeu a visita aos locais destruídos pela chuva na cidade e da Prefeitura de Araraquara anunciou para todo o país o decreto de intervenção federal em Brasília. Decreto a intervenção federal no Distrito Federal com o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública nos termos em que especifica. O presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, capto, inciso 10 e no artigo 34, inciso 3º da Constituição, decreta. Artigo 1º. Fica decretada intervenção federal no Distrito Federal até dia 31 de janeiro de 2023. Na ocasião, o presidente adiantou. Os vândalos pagariam com a força da lei pelas invasões e pela destruição que provocaram. Não existe precedente o que essa gente fez e por isso essa gente terá que ser punida. E nós, inclusive, vamos descobrir quem são os financiadores desses vândalos que foram à Brasília. Nós vamos descobrir os financiadores e todos eles pagarão com a força da lei esse gesto de irresponsabilidade, esse gesto antidemocrático e esse gesto de vândalos e de fascistas. Um ano depois da invasão, o governo federal divulgou um balanço dessa operação que foi nomeada de lesa pátria. Até o momento, foram 23 fases. 97 pessoas presas preventivamente e 1.393 em flagrante nos dias que sucederam o domingo 8 de janeiro do ano passado. Dos detidos em flagrante, pelo menos três são da região de Ribeirão Preto. São eles, os advogados Barquete Miguel Júnior e Nara Faustino de Menezes, de Ribeirão Preto, e a veterinária Ana Carolina Gardieri, de Guariba. O grupo, que de acordo com o Ministério Público Federal, participou do ato, gravou partes do conflito e postou os vídeos nas redes sociais. Expulsa um lado da tropa de choque, vamos expulsar outro agora. Isso aqui, mané a metade do que a gente já invadiu, a gente já está para o fundo. Os advogados e a veterinária chegaram a passar por unidades prisionais, usaram tornozeleiras eletrônicas, mas há poucos meses ganharam o direito de responder às acusações em liberdade. Esse advogado e professor de direito da USP analisou os processos movidos pela Procuradoria-Geral da República contra os moradores da região. A gente já teve a audiência em que foram ouvidos os réus, foram ouvidas as testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, tudo isso já aconteceu. Aí, ao final dessa audiência, já tivemos alegações finais que foram apresentadas por escrito, pela acusação e também pela defesa. Depois dessas alegações finais, o processo foi para um ministro, que é o relator. Na sequência, isso já foi também para o ministro revisor, que vai fazer um outro voto, que ele pode concordar ou não com o relator. Os réus de Ribeirão Preto e Guariba já passaram por audiência de instrução, sessão em que as partes apresentam argumentos e provas. Eles já foram interrogados e também fizeram as declarações finais. A condenação ou não dos envolvidos é uma decisão tomada com base em três votos, como explica o especialista. A gente vai ter o efetivo julgamento. Então, vai ser um dia, que será marcado ainda, em que o ministro relator, o ministro revisor e um terceiro ministro vão se reunir. O relator vai apresentar o seu voto, que por enquanto é sigiloso, nós não sabemos. O revisor fará o mesmo e o terceiro decidirá se vai acompanhar o relator, se vai acompanhar o revisor ou até mesmo se vai dar um terceiro voto diferente daqueles. E aí a decisão final é para a maioria. Então, o que os três decidirem vai ser a condenação ou não e a pena que vai ser aplicada nesse caso. O especialista concluiu também que em breve os envolvidos serão julgados. A pena mínima vai passar de 11 anos, o que com certeza, em caso de condenação, nos dá regime fechado, nos dá penitenciária. E se as penas forem colocadas em patamares mais altos, o que é possível nesse caso, a gente pode chegar a uma condenação de 34 anos, que é já bem próxima do máximo possível, que são 40 anos. Bom, nós pedimos um posicionamento aos advogados que defendem os réus Barquete e Miguel Júnior e Nara Faustino de Menezes, mas até o momento não tivemos retorno. A defesa da ré Ana Carolina Brendolan não foi encontrada, então são dois advogados e uma veterinária aqui da nossa região que estão aí nesse processo de julgamento e nós vamos continuar acompanhando esse caso. E sempre que tiver novidade, nós vamos trazer tudo aqui no Cidade Alerta.